E aí, youtubers? Nós iremos agora gravar um louvor em adoração ao Senhor, porque hoje é o último dia de campanha de oração que nós estávamos fazendo seis semanas atrás. É isso aí. Falou, galera. Imagine como deve ser muito lindo o seu olhar. Quando nele estou pensando, sinto vontade de voar, 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 voar. Aleluia! Imagine como deve ser muito lindo o seu olhar. Quando nele estou pensando, sinto vontade de voar, 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 voar. Se pudesse, eu queria ir ao mar, pra saber as profundezas que eu tenho. Eu queria ir ao espaço pra saber que é o mundo pra mim, da terra até chegar aos altos céus. Se pudesse, eu queria ir ao mar, pra saber que é o que eu quero é ver Jesus. E tocar em suas mãos Imagine como deve ser Muito lindo o seu olhar Quando nele estou pensando Sinto vontade de voar Voar, voar, voar Imagine como deve ser Muito lindo o seu olhar Quando nele estou pensando Sinto vontade de voar Voar, voar, voar Se eu pudesse eu queria me amar E saber as profundezas que tem Mas esses pensamentos Podem ser então Eu quero viver E tocar em suas mãos Imagine como deve ser Muito lindo o seu olhar Muito lindo o seu olhar Quando nele estou pensando Sinto vontade de voar Voar, 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 voar E imagine como deve ser Muito lindo o seu olhar Quando nele estou pensando Sinto vontade de voar Voar, 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 voar Voar, voar Voar, voar Amém 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 A CIDADE NO BRASIL